Eu venho aqui nesta manhã parabenizar uma pessoa especial, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Cabral Mó, em Sarada. Vim, muito obrigado por ser seu amigo. Fico feliz em comemorar com você uma carta tão especial, o seu adversário. Porque Deus continua te iluminando pela pessoa que você é, uma pessoa que tem ajudado o próximo. Deus, conforme o coração deste homem, uma pessoa que muitos tem inveja do trabalho, da pessoa humilde que este rapaz representa ao povo cabra-moense. Vereador, presidente da Câmara, pai, amor, homem digno, honesto, trabalhador, sempre olhando o bem a todos cabra-moense. Vereador, sinta-se abraçado pela TV.